Olá, sejam bem-vindos ao canal AutoRoda. Mostrando que o mercado brasileiro ainda reserva espaço para outras categorias além dos SUVs, hoje vamos conferir os próximos lançamentos de sedãs no país. Toyota Corolla Nova Geração O Toyota Corolla, consagrado como o carro mais vendido do mundo, continua a desafiar a queda na popularidade dos sedãs médios, mantendo uma forte presença no mercado brasileiro. Mesmo com a preferência crescente por SUV, o Corolla segue liderando com folga no segmento, vendendo mais que muitos SUVs populares. A sua versão SUV, o Corolla Cross, também reforça o sucesso, recentemente assumindo a liderança em seu próprio segmento. No próximo ano, o sedã da Toyota ganhará uma nova geração que promete elevar o nível em eletrificação, sofisticação e segurança. O design será inspirado na linha BZ de carros totalmente elétricos da Toyota, trazendo faróis full LED em formato de C, novas rodas aerodinâmicas e lanternas interligadas. Um visual alinhado às tendências de mercado. No interior, o novo Corolla contará com um acabamento de alto nível, seguindo o estilo moderno e sofisticado do novo Prius, além de uma lista de equipamentos atualizada para proporcionar uma experiência premium. Na motorização, a próxima geração do Corolla surpreenderá com a introdução de uma opção totalmente elétrica, além de versões híbridas, plug-in. O motor 1.8 híbrido convencional será mantido e aprimorado, agora com potência superior a 140 cv. Com essas mudanças, o novo Corolla promete ser um dos veículos mais avançados e versáteis da categoria. O Toyota Corolla 2025 será apresentado globalmente no primeiro semestre do próximo ano e deve chegar ao mercado brasileiro em 2026, com valores estimados acima de R$ 200 mil. Afinal, se o modelo atual já se aproxima desse valor, é esperado que a nova geração, com todas as atualizações, ultrapasse essa marca. Diferente do que aconteceu com o Civic, o Corolla continuará a ser produzido no Brasil, garantindo a sua presença no mercado local com produção nacional na nova geração. Volkswagen. Jetta Facelift. O sedã médio esportivo alemão Jetta ganha fôlego com o segundo facelift da geração atual, provando que continua sendo uma opção relevante no mercado. Externamente, o Jetta assume uma aparência que remete ao Golf, com faróis afilados em full LED, vem com a grade iluminada, rodas de até 18 polegadas redesenhadas e lanternas full LED interligadas, dando ao modelo uma assinatura visual mais sofisticada e esportiva. No interior, o acabamento permanece um dos pontos altos, com excelente qualidade e um espaço interno generoso. A central multimídia, agora em estilo flutuante, moderniza o painel e acompanha uma lista de equipamentos completa, que certamente atenderá às exigências de quem procura conforto e tecnologia. Sob o capô, a motorização no Brasil continua com o motor 2.0 turbo de 4 cilindros, com injeção direta e abastecimento apenas à gasolina. Esse bloco é capaz de entregar 231 cavalos e 35,7 quilos força metro de torque, tudo gerenciado por uma transmissão automatizada de dupla embreagem com sete marchas, banhada a óleo, prometendo uma performance empolgante. Produzido no México, de onde é importado, o novo Jetta deve chegar ao Brasil no início de 2025. A expectativa é que ele venha com valores reajustados, mas trazendo melhorias significativas em design e tecnologia que justificam essa atualização. Honda Civic Facelift Um sedã médio que já foi líder no Brasil, o Honda Civic, apesar de não ter mais o mesmo apelo entre os zero quilômetro, ainda encontra uma base de fãs que valoriza seu design e características únicas. Lá fora, o Civic recebeu uma leve reestilização, com o objetivo de se manter competitivo contra concorrentes de peso, como o Sentra, Corolla e Jetta. Visualmente, o modelo ganhou um toque mais esportivo com rodas maiores, um para-choque dianteiro renovado e uma grade frontal no estilo colmeia. Na traseira, o visual permanece inalterado. No interior, as mudanças foram pontuais. A cabine mantém o mesmo design, mas a Honda adicionou novos equipamentos para aprimorar a experiência a bordo. Já na mecânica, a versão brasileira manterá o conjunto híbrido 2.0 aspirado, com quatro cilindros movidos a gasolina, além de dois motores elétricos. Essa combinação entrega 184 cavalos e 32,1 kgfm de torque, conectados a uma transmissão automática CVT, garantindo uma condução suave e eficiente. O novo Civic 2025 acabou de estrear essa nova estética para o mercado norte-americano. Contudo, como o modelo disponível no Brasil é importado da Tailândia, a atualização visual só deve chegar ao país no começo do próximo ano, quando a produção iniciar por lá. É esperado que o novo Civic chegue com um preço ainda mais elevado, mas com um design atualizado que visa atrair o público que valoriza inovação e tecnologia no segmento. Chevrolet Onyx Plus Facelift Líder de vendas entre os sedãs compactos no Brasil, o Onyx Plus está prestes a receber uma atualização visual e tecnológica que promete reforçar seu apelo entre os consumidores. Derivado do hatch americano, ele será reestilizado ao lado da versão 3 volumes, com um design que segue a linha do novo Monza, disponível no mercado internacional. Esse facelift trará um toque mais sofisticado e até um pouco conservador, com novos faróis e lanternas Full LED, rodas de 16 polegadas redesenhadas e uma grade frontal mais ampla. Por dentro, a promessa é de um acabamento com materiais de melhor qualidade e uma lista de equipamentos mais completa, incorporando novas tecnologias. O visual do painel será atualizado para se alinhar ao da Montana, com integração à central multimídia, o que deve conferir ao interior um visual mais moderno e funcional. Na mecânica, o motor 1.0 turbo de 3 cilindros, que já é o mais popular da linha, será aprimorado e passará a contar com injeção direta de combustível, elevando sua potência. A expectativa é que o novo Onyx Plus entregue aproximadamente 130 cv e 20 kgfm de torque, superando os atuais 116 cv e 16,8 kgfm. A transmissão automática de seis marchas com conversor de torque continuará equipando o modelo, proporcionando a mesma eficiência e conforto ao dirigir. Com previsão de lançamento para o primeiro trimestre de 2025, o Onyx Plus, reestilizado, promete manter o sucesso da versão atual, que é amplamente aceita pelo público, especialmente entre aqueles que buscam um sedã compacto, confiável e eficiente, ainda que não seja o mais sofisticado em termos de construção. Honda City Facelift O Honda City, o sedã compacto japonês que assumiu o posto do Civic no Brasil, continua agradando com seu visual e conjunto mecânico bem ajustado ao segmento. A atual geração do modelo, lançada em 2021 e atualizada em 2023, passará por mais uma renovação, que deverá desembarcar por aqui no próximo ano, trazendo um leve facelift, que inclui novos para-choques dianteiro e traseiro, além de grade e rodas redesenhadas. No interior, as mudanças foram sutis, com o acréscimo de alguns novos itens nas versões mais completas. Mecânica e estruturalmente, o City vendido no Brasil seguirá com poucas alterações. Embora em mercados externos, o modelo ofereça uma opção de motor, um ponto zero turbo de três cilindros com injeção direta, que entrega 120 cavalos e 20 quilos força metro de torque. Por aqui, o City reestilizado continuará com o confiável motor 1.5 com injeção direta de combustível, que entrega até 126 cavalos. No entanto, a grande novidade será a introdução de uma versão híbrida, que usa como base o motor 1.5 flex de quatro cilindros, combinado a um motor elétrico e uma pequena bateria. Esse conjunto híbrido, que já é oferecido na Ásia, oferece uma potência combinada de cerca de 130 cavalos e 26 quilos força metro de torque. A expectativa é de que a versão híbrida seja oferecida exclusivamente nas versões Touring do City Sedan e do City Hatch, adicionando uma alternativa mais eficiente e tecnológica ao Line Up. E há ainda a possibilidade desse sistema híbrido ser estendido ao Honda HR-V no Brasil, o que tornaria a linha Honda ainda mais atraente para quem busca opções híbridas no mercado de SUVs compactos. O City reestilizado está programado para estrear no Brasil no primeiro semestre do próximo ano, com uma proposta de inovação e eficiência que promete atrair os consumidores que priorizam economia e tecnologia em um sedã compacto. Mas então, vocês acham que esses lançamentos têm tudo para agitar o mercado e até mesmo roubar a cena dos SUVs? Compartilhem aí o que vocês pensam, deixem seus comentários ali embaixo. Se o vídeo agradou, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. Obrigado novamente e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho